E aí galera do Cultura da Ação, meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui pra falar sobre Shade, Entre Heróis e Bruxas. Esse é um filme infantil, conta a história de um garoto que ele tem uma deficiência física, ele não consegue andar direito, né? Ele não consegue se locomover direito e o degrau é um grande obstáculo pra ele, né? Ele não consegue subir um degrau como uma pessoa normal. Ele é um garoto meio sozinho, né? Ele acaba se isolando muito, ele não vai no recreio com os amigos, ele gosta de chegar cedo no colégio, talvez pra não se expor, né? Aos seus amigos e tal. E aí entra uma menina nova no colégio, acaba tendo que sentar do lado dele, ele não gosta muito disso. E aos poucos eles vão começando uma amizade. E essa menina, ela vive um problema porque os pais estão se separando e a mãe e a avó falam dessa nova esposa do pai dela, elas tratam ela como uma bruxa. E como vai a imaginação de uma criança, ela acredita que a mulher seja realmente uma bruxa. Que ela enfeitiça ele com um tal negro, que ela faz umas posições esquisitas, uns símbolos estranhos na casa. E tudo isso faz parte de uma grande fantasia, né? Uma grande fantasia infantil que distorce algumas coisas. Eu acho isso muito legal no filme porque ele não trata dessa fantasia de uma maneira irreal de um filme, né? Ele vê, por exemplo, traz a fantasia como uma fantasia da criança. E não uma fantasia do filme, da diegese do filme. Ou seja, da verdade que existe no filme. Não é que, tipo, ele vai ser um super-herói, mas ele se imagina como um super-herói. Tipo, não existe a bruxa, mas ela imagina a bruxa, entendeu? Tudo faz parte da fantasia das crianças. E isso torna o filme muito mais próximo da realidade. E acaba sendo muito gostoso assistir esse filme. Eu queria muito ter assistido ele no Festival do Rio, mas eu tive a oportunidade de ver na cabine. E o filme é muito gostosinho, assim, das crianças e tudo mais. E é muito bonito, assim, a história que mostra esse momento de superação. Porque pra ele, o grande obstáculo, pra ele se tornar, talvez, um super-herói, é enfrentar o degrau. Ele poder subir uma escada. E é uma coisa simples que uma pessoa normal pode fazer. Mas pra ele é um grande passo. E pra menina seria a superação dessa bruxa, de realmente caçar essa bruxa e acabar com a bruxa. Matar a bruxa. O filme é muito gostoso. Vale muito a pena você que tiver criança. Ou se você é uma criança e queira ver um filme legal nas férias. Chama seus pais pra ver esse filme que vale muito a pena. É um filme muito gostoso. É um filme que tá fora dessa bolha hollywoodiana. É um filme estrangeiro, né, que fala uma língua diferente. E é legal a gente ter contato com esse tipo de coisa. Com outros tipos de cultura, com outros tipos de maneira de contar a história. Então, eu recomendo fortemente esse filme. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dêem um like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.